Mário Fernandes, macio sensação Mário Fernandes, tudo Fala no piseiro Me ligou de madrugada Fui se que tá com saudade A essa hora covardia é sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou te amar Bota swing, bota piseiro Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Vai bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão É no sofá Quando quiser me usar Me chama bebê Vai bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Vai bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Tem que respeitar Som Mar e perna Cê é macio papão Chama no piseiro Bota swing Bota piseiro Raja na pressão Dos paradas loucas Se é uma banda essa? Acho que é, viu? Fala Fala Mesmo não sendo exatamente O que eu queria ouvir É bem melhor ser machucado com a verdade Do que você me iludir Melhor falar É bem melhor ser machucado com a verdade É bem melhor ser machucado com a verdade É bem melhor ser machucado com a verdade